Amiga, se declara logo pra ele Porque os dias são curtos A gente não sabe o dia de amanhã Já manda mensagem no WhatsApp Fala que você tá querendo ele Manda junto um nude Que é pra concretizar a declaração Você manda a declaração já junto com o nude A gente não sabe o dia de amanhã Vai que vocês morrem, vocês não ficaram, nos deram um beijo, gente Esses meninos bebem demais Daqui a pouco fala esse negócio de comer um alcoólico Aí, ó, vai ficar chupando o dedo, hein Amiga, eu tô te falando, hein Ele quer você sim, cara Ele tá mega na sua cara Todo mundo sabe disso, menos ele Não, mas ele vai ficar sabendo sim Você vai se declarar Porque ele não tem escolha não, filha Vai se declarar e vai dar tudo certo Eu tô aqui, ó Tô te dando toda a poema moral Amiga, eu estou com você Se você quiser, você vem aqui pra casa E a gente manda mensagem junta Que eu fico segurando a sua mão Oi, alô Tudo ótimo Não, tô estranha não Tô querendo te falar nada não Tá tudo tranquilo, é Não, impressão sua Tô normal, não tem nada pra te falar não Tá? Beijo Cara, eu não consigo me declarar Cara, eu tenho... Eu só queria falar pra ele Que eu amo ele, cara Tá difícil Nossa, minha...